Foi feita uma pesquisa aqui referente a negócios e tal? Então os internautas aqui mandaram um monte de perguntas aqui e vamos ver se você consegue decifrá-las, beleza? Ok, vamos lá. O pessoal está perguntando o seguinte, quais as modalidades para a compra de um imóvel? Dentro do meu trabalho, que é essa consultoria financeira, que é uma consultoria especializada, nós damos para o cliente várias opções e dentro disso traçamos a melhor opção para o perfil do cliente. Então temos que considerar que cada cliente tem um perfil, cada família tem um perfil e tudo depende do poder aquisitivo, poder de parcela, quanto essa família pode assumir e o principal fator aí é a questão da pressa, é a questão da urgência, tá? E lembrando que muitas vezes essa urgência é só psicológica, ela não é uma necessidade, ela é psicológica. Então dentro de tudo isso nós trabalhamos para dar a melhor solução. Pensando nessa consultoria, o que eu falo com os meus clientes? Então eu vou mostrar as opções, quais são as opções que nós temos? A primeira delas é a compra à vista. Então é o cliente que tem o dinheiro para comprar e ele vai se descapitalizar para comprar este imóvel à vista, tá? Em todas as modalidades existem vantagens e desvantagens. Então na compra à vista, que pode ser algo muito bom, ela também tem as suas desvantagens. Então nesse atendimento personalizado, nessa consultoria, é isso que nós mostramos para o cliente. Quais são as vantagens e desvantagens em se descapitalizar e fazer a compra à vista de um imóvel, tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção que nós trabalhamos e orientamos os clientes é o fazer uma poupança para adquirir. Então o cliente faz uma programação e nós acompanhamos tudo isso de forma que ele consiga juntar esse recurso suficiente para comprar. Mas veja, nós temos um hábito no Brasil que é o de não poupar. Então a cultura brasileira... Grande verdade. A cultura brasileira é muito mais do gastar, do imediatismo, do cartão de crédito, do que efetivamente o poupar. Tanto que é uma pequena parcela dos brasileiros que tem o hábito de poupar, que sabe poupar, que sabe investir. Então se a gente faz um planejamento para o cliente que por 25, 30 anos ele tem que muitas vezes poupar dentro da capacidade financeira dele, é um tempo muito grande para o cliente ficar poupando todos os meses, juntando determinada quantia para chegar no imóvel. Então é um prazo muito extenso, desanima, cansa. Qualquer dor de barriga, qualquer imprevisto, as pessoas gastam esse dinheiro, né? Então acabam não chegando no objetivo que efetivamente é a compra do imóvel. Acabam abortando daí, né? Exatamente. Então o sonho do imóvel, que é o sonho hoje de quase 90% da população brasileira, ele se distancia cada vez mais. Justamente pela falta de organização financeira que as famílias têm em contexto geral, de modo geral. Então essa é a segunda opção. A terceira opção, e muito conhecida, que é a que você citou, e as pessoas vão para o imediatismo, é o financiamento bancário. Então o que é o financiamento? É pegar dinheiro emprestado do banco para comprar um imóvel de forma imediata, de forma rápida, e pagar ao banco este valor num prazo longo, num prazo estendido. Qual é a vantagem do financiamento? É simplesmente pelo imediatismo. Mas também na consultoria a gente vai orientar se vale a pena esse imediatismo, se faz sentido. E nós mostramos de forma muito especial, de forma muito específica, quanto custa um financiamento. Porque normalmente os clientes não fazem a conta, não sabem, simplesmente assinam um contrato porque querem no imediatismo a casa própria. Então esse é o meu trabalho, é uma consultoria especializada, a fim de dar a melhor opção. Então nós mostramos as opções e damos o caminho da melhor.